Olá, sejam bem-vindos ao programa Vida de Empresário. Hoje temos a presença de Paulo Moraes, sócio da Espaço Laser. Paulo, muito obrigado, obrigado mesmo por ter vindo. Queria que você se apresentasse primeiro ao nosso assinante, para depois a gente começar a bater um papo. Meu nome é Paulo Moraes, sou sócio fundador da Espaço Laser, hoje uma empresa de depilação a laser espalhada por todo o país, CEO dessa companhia atualmente, depois do IPO, um sonhador que sonha muito e que luta muito para realizar os sonhos que tem. Como toda empresa familiar. Paulo, antes de mais nada, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória profissional e como é que você chegou até o Espaço Laser. Eu costumo dizer que eu nasci contra a vontade dos homens e sou proteção de Deus. Enquanto isso, por quê? Porque minha mãe, no período da gravidez, meu pai teve rubéola. E naquela época, quando tinha esse tipo de situação, a indicação médica era o aborto. E minha mãe, contrariando a ordem dos homens, assumiu todo o risco e falou, não, ele nasce. Meu pai, ao longo da vida, acabou montando um escritório pequeno, escritório de contabilidade, foi crescendo. É, não, éramos ricos, mas tinha uma vida que não faltava nada. Mas a verdade é que quando chega aí e começa, de fato, a história do Paulo Moraes, aos 16 anos de idade, com um pouco de consciência do mundo, eu descubro que meu pai tinha quebrado, tinha perdido o escritório dele que ele tinha construído. E a discussão em casa, quando eu descubro a situação, era como é que compra a comida o mês que vem em casa. Como jovem, pensando, cara, como é que eu ajudo nesse cenário, nessa situação toda? A alternativa que veio rápido na minha cabeça, foi assim, bom, eu vou buscar uma forma de eu me tornar autônomo e não ser hoje um problema para a minha família, ajudar ele de alguma forma. Segui a minha vida para a Unesp Jardim de Cabal, curso integral, vivia dentro do colégio, aula, comida, absolutamente subsidiado pelo Estado. E, só que o que acontece, no curso de formação meu, eu me envolvi com o movimento estudantil. A gente passava, justamente, entrava no processo de democratização do país, mas eu estou descobrindo um negócio que eu não conhecia antes, que eu gosto realmente de gente. E aí, com esse desafio, com essa nova forma de pensar, eu falei, bom, e onde, como é que eu vou fazer isso para acontecer? E aí eu lembrei que, talvez, um curso que tivesse muito a ver com isso, talvez fosse o direito. Tem muito a ver. Muito a ver. Então, esse momento é um momento que coincide com meu pai voltando para São Paulo, eu terminando o curso, fiz o vestibular para a USP de São Paulo, vou falar da Direito aqui da USP, passei, e meu pai, com esse meu retorno, me fez um desafio. Me ajuda, vamos retomar aquela história do escritório, se você me ajudar, a gente recomeça essa história. Pai, conta comigo, vamos fazer. Então, durante o dia, eu trabalhava com ele nesse escritório, ele, na verdade, passou a me ensinar a fazer contabilidade, porque eu não fazia ideia do que era esse universo. Falei para ele, se você me ensinar, eu faço o que você me ensinar, eu vou executando. Durante o dia, a rotina, junto com meu pai, depois pegava um ônibus e ia para a faculdade no centro de São Paulo, que a faculdade de Direito é no centro de São Paulo, no Largo de São Francisco, e fazia a faculdade das 7 às 11h30 e cumpria essa rotina durante cinco anos. E durante cinco anos, o que aconteceu com o escritório de contabilidade que recomeçamos, eu e meu pai, ele também começou a ganhar forma, a captar mais clientes, a gente foi estruturando diversas áreas desse escritório, então o departamento fiscal, que antes era feito apenas por mim, pelo meu pai, a gente começou a ter condições de colocar pessoas, tínhamos lá cerca de 40 colaboradores ajudando, então já tinha um formato bom, e ao final do curso eu procurei meu pai e falei, pai, assim, eu adoro você, você sabe que eu te amo, mas eu terminei minha faculdade de Direito, e eu vou te contar um negócio que eu não te contei, eu odeio essa tal de contabilidade. Eu aprendi demais, aliás, tudo desse aprendizado eu passei a usar na minha fase seguinte, mas aquilo para mim não fazia nem o menor sentido. E aí meu pai olhou para mim com toda clareza, falou assim, tá bom, ok, se você não vai fazer isso, o que você vai fazer? Porque, pai, então eu vou fazer o seguinte, eu me informei em Direito, eu vou, dentro da base de clientes que nós temos da contabilidade, eu vou conversar com os nossos clientes amigos, as pequenas causas que eu peguei logo no início, eu tenho a sua certeza que foram dadas a mim em confiança, pelo grau de relacionamento que existia, não exatamente pela confiança do profissional, não somente. Fiz muito bem esse trabalho e a verdade é que, aos 26 anos, e de uma causa que eu também tenho certeza que só veio a mim pelo grau de amizade que existia, eu acabo saindo vitorioso numa causa muito relevante, e que me proporcionou honorários muito significativos. Bom, aí o Paulo Moraes começou a pensar que o sonho podia se tornar realidade. Então, tudo que eu vi durante o período da contabilidade, porque a gente atendia diversos empresários dentro do escritório de contabilidade, que para mim aquilo era um sonho, ver os clientes, como conduzir os negócios, como isso aconteceu, e falei, cara, um dia eu vou poder ter condição de fazer isso também. Com dinheiro isso passou a ser possível, passo a pensar em empreender. Então, começo numa jornada olhando alguns negócios, então, montei uma empresa de coleta de lixos, depois montei restaurantes, montei lojas de artigos esportivos, naquela época de esporte e aventura, revista, e depois, finalmente, em 2004, eu me encontro, o Tito, que é o nosso sócio na operação, na verdade, já tinha tido um negócio anteriormente, e naquela altura, esse negócio já não andava tão bem, eu tinha falado para o Tito, a gente precisa identificar uma nova oportunidade que seja replicável, que a gente possa ter condição de expandir, não tão dependente da gente, que possa crescer. Eu costumo dizer que foi o encontro dos três malucos, senta eu, o Tito e o Igor, o médico, para uma conversa sem qualquer maiores pretensões, na verdade, era para ouvir, pensando um pouco o que existia. O Igor contou um pouco da ideia do laser, que podia ser o laser, aquilo para mim fez muito sentido. Agora, pensando em algo específico que seja replicável, para mim faz todo sentido. E aí nascia Espaço Laser. É a conversa dos três malucos, numa tarde surge a empresa, e surge uma empresa, como é que a gente funda o Espaço Laser? O Espaço Laser começa a primeira loja, a gente olhando o shopping Morumbi, porque a gente não tinha dinheiro para verba de marketing, então tinha que fazer um esforço adicional para posicionar a primeira loja dentro de um shopping, contar com um pouco o fluxo de pessoas. Compramos esse ponto, criamos o primeiro conceito do que seria a loja replicável, o nosso Espaço Laser, e a gente começa então a operação com essa loja, a loja que antes era a clínica estética do Igor, a gente reformula visualmente ela, para que ela ganhasse algum aspecto do mesmo padrão que a gente criou nessa loja do shopping. Identidade visual padrão. Padrão. E começamos o nosso desafio com duas lojas e apenas uma máquina. A gente não tinha dinheiro para comprar duas máquinas, uma para cada. Aliás, não havia naquela altura nem volume de serviço para duas máquinas, que é um alto investimento. Ainda hoje, essa máquina custa mais de 100 mil dólares. E a gente começa essa operação. E como é que funcionava duas lojas e uma máquina? Segunda, quarta e sexta, essa máquina ficava em Moema. Terça, quinta e sábados, no shopping. Como é que operacionalizava isso? Ao final de cada dia, às 10 horas da noite, porque é o horário que você pode entrar ou sair do shopping com coisa, carregava essa máquina de 120 quilos em uma furgão, levava de um lugar para o outro. Eu carreguei essa máquina algumas vezes, porque no Shopping Morumbi, quem trabalhava no atendimento de pessoas era a minha esposa, a Márcia. Ela que ficava ali no atendimento como consultora e gerente da loja para atender os clientes. E ela me lembrava, tem que chegar no horário. Fica tranquila que vai chegar. A máquina chega. E assim a gente começa a nossa jornada com muita luta, com muitos erros e acertos. Mais acertos do que eu, porque essa é a construção natural de qualquer empreendimento, qualquer atividade de desenvolvimento de negócio. e no crescimento orgânico. Em 2014, a gente começa a pensar necessidade de expansão. A gente já tinha 10 anos de existência. Entender que o modelo já estava consolidado. Era hora de acelerar e ocupar o espaço. E o modelo naquele momento que fazia mais sentido para a gente era a franquia. E a gente passa a pensar esse modelo. E eu lembrei do meu amigo Semenzato. Semenzato, conheço. Semenzato, duas vezes eu já tinha procurado o Semenzato, mostrando o negócio, pensando, o que você acha? A primeira vez ele falou, Paulo, esse negócio é muito pequeno ainda. Segue firme aí. Mais para frente talvez a gente possa falar. Então ele me falou um não com muita educação. Na segunda vez me encontrei com ele em um evento social. E naquela altura a gente já tinha umas 20 e poucas lojas. Voltei a fazer, olha, aquele negócio que você falou que era pequenininho, agora já está com um tamanho bacana. Já temos mais de 20 lojas. Estamos em outro momento. Paulo, agora estou em outro momento, estou em outro projeto. Eu não posso desfocar do que eu estou fazendo. Mas segue aí firme. Esse negócio vai dar certo. Esse negócio é bacana. E aí mesmo com os dois não os anteriores, lembra que eu falei para você, eu sou meio determinado quando o sismo, pensando em expansão, novamente veio à cabeça falar com o Semenzato. E eu liguei para o Semenzato, já com a ideia planejada. Eu sabia que nessa altura ele estava com a Casa X, com a Xuxa. E a nossa ideia foi muito clara. Bom, o Semenzato nos ajuda com um processo de franquia que a gente não sabe fazer. Ele conhece muito bem isso daí. E se ele puder, traz junto a Xuxa, que será excepcional para a marca, dar a visibilidade para ajudar no processo de criação dessa marca. Liguei para o Zé, contei um pouco dessa ideia. E o Zé falou para mim, para a minha surpresa, pelo telefone, Paulo, você está ligando no momento certo. A Xuxa, dias desses, me disse que gostaria muito de participar de algo na área de bem-estar. Dias antes de terminar o mês de dezembro, o Zé me liga e falou, Paulo, olha, a Xuxa vai vir em um show aqui em São Paulo, no Ibirapuera. Seria bom que você fosse para conhecê-la. Inclusive para ela te conhecer, porque a Xuxa faz questão de saber com quem ela vai se relacionar. Mas é, vamos embora. Então, no dia 13 de maio de 2014, é a primeira vez que eu tenho contato com a Xuxa pessoalmente, fui com minha esposa e meus filhos juntos, a gente esteve junto. Existe essa foto desse momento que a gente esteve pela primeira vez juntos, a Xuxa foi muito simpática, ficamos para assistir o show dela inteiro, depois dessa conversa, mas ali ainda não estava nada respondido. De janeiro veio efetivamente a resposta, olha, ela topou o desafio. Nós levamos a máquina na casa da Xuxa, com a nossa melhor fisioterapeuta à altura, para mostrar para a Xuxa o que era o tratamento. E ela ficou absolutamente entusiasmada com o resultado que viu do tratamento. E a partir daí ela falou, ok, estamos juntos. E aí começa a nossa história. Então, em junho, alguns meses gastamos para formatar o formato do que seria a nossa franquia. Em junho a gente lança a nossa rede de franquias. A gente é projetado de forma conservadora, que a gente venderia no primeiro ano 40 franquias. Vendemos 120 franquias nesse primeiro ano. E mais do que vender, nós implantamos efetivamente essas lojas vendidas, porque esse é um grande desafio. Final de 2016 a gente aceita o desafio de ter um fundo de investimento, um private equity com a nossa companhia, Ed Catherton, que veio para nos ajudar, além do aporte de recursos na empresa, ajudar na governança, na estrutura da empresa. A partir daí o Paulo Moraes assume integralmente o tempo na Espaço Leia, porque até aí eu me dedicava alguns dias da semana na empresa, a partir da Catherton e na conversa que tivemos com o fundo, tem que vir para dentro, tem que cuidar da sua empresa. Ok, está a ser desafio, até porque o processo de expansão seria muito forte, como de fato foi. Antes da franquia, com cerca de 30 lojas, que é 2015 até 2021. Na data de ontem, nós temos 600 lojas abertas em todo o Brasil. Que bom. Como vocês chegaram no IPO? Por que o IPO? Dia 5 de junho de 2020, eu gravei a data, porque um banqueiro mandou uma mensagem pelo WhatsApp, Paulo, tem 5 minutos para a gente conversar? Falei, bom, podemos conversar. E aí ele me ligou. E ele me liga e começa a me dar um pouco o panorama do cenário mundial, o que estava acontecendo, o movimento de ativos, de recursos disponíveis no mundo. E o que ele me contou me chamou muita atenção. Com certeza, bons ativos serão alvo de muita atenção de recursos, seja no Brasil ou seja internacional. Aí eu liguei para o Igor e falei, Igor, o negócio é o seguinte, eu estou imaginando aqui que a gente podia começar a pensar em um IPO e contei um pouco o que eu estava imaginando. O Igor, você está ficando maluco. Como é que nós vamos pensar em IPO no momento que nós estamos falando, em pandemia, fazendo um Igor, dá para a gente fazer, cara. Vamos marcar mais nenhum com todos os sócios, que eu quero expor, vamos fazer todos os sócios, porque um IPO só acontece quando todos os sócios estão alinhados no mesmo objetivo. Mas é que a burocracia é... Mais do que a burocracia, o trabalho. O trabalho. E a gente, depois de todos os sócios alinhados, falou, ok, vamos trabalhar. E foi um trabalho muito intenso. Como disse para você, a IPO é muito trabalho e é um trabalho, na verdade, duplicado, porque você cuida da empresa e cuida simultaneamente do processo da IPO, tanto é que na fase final, a gente praticamente trabalhava das 8h às 8h no IPO e depois das 9h às 11h da noite cuidando dos assuntos da empresa, fazendo a gestão e cuidando do dia a dia. Porque, lógico, a gente tinha as pessoas nos apoiando na empresa para o dia a dia, mas a gente precisava acompanhar e decidir. Essa foi a condução. No dia 1º de fevereiro de 2021, a gente apertava o sino da Bolsa de São Paulo na B3, inaugurando nossa empresa como uma empresa pública e ainda muito por fazer. As pessoas me perguntam o que mudou. Eu vou falar o que aconteceu dentro da empresa dias antes do nosso IPO. porque a minha preocupação sempre foi, a nossa preocupação de toda a empresa, era que todos entendessem o que a gente estava fazendo naquele momento. Por que fazer o IPO e o que era o IPO? E o que aconteceria no dia seguinte? O que aconteceria com o Paulo, com o Igor, com o Tito, no dia seguinte? E eu chamei, graças à ferramenta eletrônica, que hoje existe, comunicação digital, a gente conseguiu reunir 100% da empresa para essa conversa e a conversa foi clara e objetiva. Explicamos o que seria o IPO, o porquê do IPO. Na vida tudo é preciso explicar o porquê e como. O porquê e como faríamos. E o que aconteceria no dia seguinte? Eu fui claro. No dia seguinte, estaremos todos aqui fazendo a mesma coisa. Eu menti para eles. Filha. Porque eu terminei o almoço após o IPO e ao final do dia a gente estava na empresa. Paulo, eu quero te agradecer de coração. Foi um show. Você foi fantástico na sua entrevista. Já estão brigando comigo por causa de tempo. Que pena. E televisão, é? Que pena. Mas eu quero te agradecer de coração. Quero te dar esse livro de presente. Obrigado. Espero que sirva realmente. Que ótimo. Espero que você se comprometa a voltar. Nós temos uma segunda e terceira fase, muita coisa a contar. Eu acho que vai ser fantástico o que você passou hoje para o nosso assinante. Se você quer ver esses e outros programas, veja pelo nosso site e veja as nossas redes sociais. Até lá.